A principal suspeita de ter cometido o crime se chama Patrícia, parente da vítima. A paraense, 23 anos, ela se envolveu numa confusão, eu tô falando gente, de pessoas ligadas à mesma família, tá? A paraense assassinada, ela tem uma irmã chamada Rosana, que tem uma rivalidade com a principal suspeita, a Patrícia. E aí a Rosana começou a discutir com a Patrícia. A vítima foi tentar separar a briga e foi saqueada. Foi socorrida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Balanço geral, com exclusividade, fomos atrás da história, conversamos com a família da vítima. A família mora em Belém, mas está no Maranhão. Tinha tantos filhos, tantos filhos, uma mulher que sonhava muito, muito, amava as irmãs, uma amava as irmãs. Ela tinha muito zero pelos irmãs, defendia por exigência dos irmãs. Ela morreu, eu sei do que ela era. Defensora, defensora. Eu defendei a irmã, ela sempre foi assim. A gente quer justiça, 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 Marita, justiça, Marita. A gente quer justiça, nossa família toda. A Maita é a jovem assassinada. Essa aí, olha, seria a Patrícia, principal suspeita de cometer o crime. Balanço geral, continua acompanhando os detalhes impressionantes dessa história.